De alguma forma, a sua seleção conseguiu tudo o que se propunha hoje? É certo que trabalhamos muito nos últimos quatro dias e tivemos uma sincronização e uns conceitos tácticos executados perfeitamente. Não queremos sofrer golos, mas o desempenho foi muito, muito, muito bom. E também ver novas estrelas, jogadores novos que entram no grupo de uma forma natural. Um jogador que tem uma maturidade muito boa, agressiva. Acho que a relação e a ligação com o Rubem Dias foi muito boa. Estamos a falar de um jogo contra um jogador, um dos melhores jogadores da área, um dos melhores marcadores do futebol moderno. Então acho que a estreia do Renato Vega é ainda mais importante. Mas contento com o Samu também, contento com o Trincau, contento com todos os jogadores novos que trabalharam muito, muito bem e mostraram que fazem parte da equipa e conhecem perfeitamente o que precisam de fazer. Três jogos, três vitórias, seis pontos já de avanço para o terceiro classificado. Ou seja, Portugal cada vez mais perto de um apuramento que eu diria que era o mínimo exigível. Mas que Portugal, da sua opinião, está a conseguir construir com qualidade? Estamos, estamos. Acho que temos mais jogadores. A competitividade para o que estamos a trabalhar está a crescer. Somos uma equipa ainda mais preparada depois da experiência do europeu e isso que é importante. Estamos na Liga de Nações, mas o foco, o objetivo total é o Mundial. Então, contento. A atitude foi incrível. A personalidade dos jogadores foi fantástica, espectacular, porque é um estádio difícil. Sabemos que a Polônia, em casa, não perde jogos facilmente. Então, para nós, é um desempenho muito importante. E também agradecer os adeptos que nós tivemos, porque acho que há 1.500 adeptos de Portugal que fizeram que o estádio era um estádio que queríamos jogar bem. Muito obrigado, Roberto Martínez. Ficam aqui as ideias.